Boa noite a todos, eu sou Sandra Chamas, a maioria me conhece. Sempre me encantou o processo mecânico da escrita, assim como o processo mecânico da fala, a linguagem. Quando eu aprendi a escrever, eu ficava maravilhada em ver com que rapidez o cérebro processava aquelas letrinhas. E naquele tempo, eu já não posso falar, naquele tempo que faz muito tempo, a letra, o caderno, a ordem, os pontos que a gente copiava eram para mim objetos de grande prazer. Eu frequentei uma escola pública, era importante, era muito boa a escola, a biblioteca era quase um lugar sagrado, mas o que me fez escrever foi a vontade de contar histórias. Porque a minha mãe não era uma leitora exagerada, mas tudo que ela lia, ela ficava comentando aquele livro. Então eu cresci ouvindo os comentários do livro, as histórias, mais por ela do que pela leitura. E tinha uma tia do lado do meu pai que gostava muito de contar histórias da Bíblia, principalmente do Velho Testamento. E ela foi estudando uma escola ortodoxa muito rígida, e a parte favorita dela era contar que Heróis mandou cortar a cabeça das criancinhas. E nós éramos pequenos e toda vez ela vinha com aquela história e ficava todo mundo apavorado, mas ouvir histórias, pra mim, era uma coisa deliciosa. Sempre pedia, mãe, conta uma história. E tinha essa tia que contava histórias de horror, mas eram histórias, a gente se reunia pra ouvir. Eu escrevia bastante, porque eu era obrigada a escrever, e porque eu gostava muito. Então, se uma prova era dissertativa, eu me soltava mesmo na escrita, porque eu gostava. Mas eu comecei, escrevia muitas cartas e escrevia muitos diários, então, estava sempre escrevendo. Porém, escrever como escritora, comecei nos anos 90, quando eu saí do Brasil, fui morar nos Estados Unidos. Um pouco contra a minha vontade. Porém, esse exílio me deu tempo pra escrever. Eu tinha tempo, eu tinha uma tarde inteira, uma manhã inteira pra escrever. E aí, conversando com uma pessoa, eu falei, um dia eu vou ser escritora, porque agora eu tenho tempo que eu posso escrever. Ele falou, não, você já é. Você só não mostrou que você era, você é, e eu acreditei. Então, comecei a escrever, escrevia o que viesse. Vinha poesia, vinha conto, vinha ilustração, eu caminhava muito, punha música, e chegava em casa e tinha ideias, e qualquer coisa era motivo pra escrever. Aí, surgiu a oportunidade de um concurso literário, e uma amiga falou, olha, o que você tem, dá pra mandar pra esse concurso. Eu falei, bom, mas é tudo misturado, o que que eu vou? Aí, eu fiquei pensando, pensando, e me veio uma ideia. Como tinha poesia, conto e ilustração, eu falei, um traço, um ponto, um poema, um ponto. Esse é o nome do meu livro. E fiquei brincando com esse livro, até o prazo de entrega. Tinha certeza que eu ia ser classificada, mas eu tinha certeza mesmo, porque eu estava tão apaixonada pelas coisas que eu tinha escrito, nem resposta veio, não aconteceu nada. Aí, eu resolvi passar pro computador, aprendi a mexer no computador, aí, mudava da primeira pessoa pra terceira pessoa, o que era poesia virava conto, o que era conto virava poesia. E me distraí um bom tempo com isso, que foi um período de exílio e divórcio. São coisas muito importantes pra gente, né? São perdas muito fortes. Então, eu tive um instrumento pra colocar a minha emoção nas coisas que eu estava sentindo. Muitos anos depois, quando eu voltei pro Brasil, resolvi publicar esse livro, um traço, um ponto, um poema, um ponto. Tinha várias editoras, até que estava surgindo, naquela ocasião, a autopublicação, né? Você pagar pra publicar o livro. Eu falei, não, eu vou... Eu tinha uma pequena reserva. Falei, eu vou investir nesse livro, porque eu sei que alguém vai pegar e vai dizer, nossa, quem é essa Sandra Chamas? Vamos conhecer. Ela é boa, ela pode escrever bem. E, bem iludida, fiz o livro. Tive a noite de autógrafos, tive muita divulgação, que eu mesma fiz. Teve até uma pequena assessoria de imprensa. Então, saíam umas notinhas, eu colecionei tudo. E voltei pros Estados Unidos e lancei em Miami um livro. Então, lá, nos dois lançamentos, teve uma venda razoável, meus amigos vieram com prestigião. E depois, nunca mais eu vendi nenhum livro. E ele tá aqui. E o editor foi embora, pra Austrália, partindo. A editora faliu e os livros ficaram no depósito e nada de me devolver. Até que um dia, resgatei os livros de volta. E no embalo desse livro, eu tava no trabalho de palestras em empresas sobre empregabilidade, gerenciamento de tempo, etiqueta empresarial. E eu tive a oportunidade de fazer parte de um programa na TV Cultura, pra falar de comportamento mesmo, nas empresas. E aí, o jornalista Paulo Marcum, que me convidou pra fazer parte do programa, falou, olha, isso aqui dá um livro, faça um livro que vai dar certo. E aí eu fiz. Aí eu fiz um livro com um intuito comercial, o livro vender palestras e a palestra poder vender livros. E consegui uma editora, porque eu fui na editora com um plano de negócio. Olha, eu posso vender tantos livros, eu vou dar palestras aqui, aqui, aqui. E, de fato, só o CEE comprou 500 livros. Ele fazia um... E não foi... Foi assim, mandei o currículo, mandei o livro, interessou, foi um sucesso a palestra. Dei mais de uma. De palestra em Brasília, em outros estados. E o livro da famosa Sandra Chamas foi. Foram 2 mil livros vendidos. E aí foi muito bom. 2 mil, pra quem... Famosa. Famosíssima. E aí, um dia, eu dei um Google, um traço, um ponto, um poema, um conto. E tinha uma menina brasileira morando no Caribe, em algum lugar lá, que dizia que esse livro era o livro de cabeceira dela. E eu escrevi pra ela, troquei por... Então foi você, né, que contou o meu livro. Único. Mas desde esses dois projetos, eu nunca mais parei de escrever. Aí eu comecei a escrever pro site de uma cidade, aí eu comecei a escrever pra um jornal em Miami, e peguei um gosto grande pra escrever contos. Quando eu voltei pro Brasil, eu achei que meu texto até podia ser bom um dia, mas era muito cru. Eu precisava ainda melhorar bastante. Comecei a participar da Casa das Rosas, de várias oficinas, de um projeto muito legal que teve lá, que era o Escrevivendo, em que se trocava textos e experiências. Conheci grandes amigos, tenho um amigo aqui agora, hoje, o Eugênio, que também era parte do Escrevivendo. E ali vinha muita vontade de escrever. Paralelamente, eu fiz uma grande pesquisa nas minhas famílias pra escrever um romance. Já comecei esse romance três vezes, com três enfocas diferentes. A última novidade foi que eu perdi o arquivo todos os anos de hoje. E, recentemente, achei um link que pode ser que eu recupere. Mas, acho que pra gente escrever, a gente precisa ter tempo e dedicação. E escrever todo dia e acreditar em algo. Acreditar ou que você está contando uma boa história ou que você pode dar alguma mensagem pra pessoa. E acho que o escritor, ele é pretencioso, sim. Ele tem a pretensão de ser rico e tem a pretensão de deixar uma mensagem. Eu descobri isso recentemente, depois de muitas voltas, achando que eu podia ganhar dinheiro escrevendo e lendo. Eu pedia isso. Quero ganhar dinheiro de escrever e lendo. De uma certa forma, dá pra ganhar uns trocos, né? Mas ganhar dinheiro é outra conversa. Não é pra literatura e acho que também nem dá mais muito tempo. Agora é mais pelo prazer de escrever e de passar uma mensagem. E quando você... Alguém te pergunta, mas por que que você escreve? Pra que que é esse livro aqui? Qual que é o público pra esse livro? Ah, não sei aí, né? Legal, escrevi. A gente vai gostar. E esse? Bom, esse é pra vender livro e vender palestra. E hoje? Depois de tanta experiência, de tantos nãos, de tantos projetos que não deram certo, de tantas oficinas, de conhecer tanta gente, tantos autores que a gente admira e quer seguir, eu fiquei pensando, hoje, esse momento aqui com vocês é um momento super importante. é quase que um marco. Então, eu fiquei pensando em não falar muita besteira e ter alguma coisa pra falar, né? Recentemente, minha neta de 14 anos, tá brisando, quando ela diz, ah, eu fico brisando. Ela tava brisando e virou pra mim e falou, qual é o propósito da vida se nós todos vamos morrer? Eu falei, olha, tá suio, eu não sei, mas da minha eu sei. Qual que é o propósito da sua vida? Eu falei, olha, esses propósitos mudam. Tem época que eu queria casar, ter filhos, uma família, e ver os filhos bem, ver os netos, isso tudo eu já tive. Teve uma época que eu tinha certeza que eu ia ficar muito rica. então, meu projeto era ficar rica e famosa de preferência e ir no Jô Soares. Agora, hoje, depois de tanto passou, eu não quero deixar uma mensagem, eu não quero que depois que eu morrer, as pessoas peguem meu livro e falam, olha o que ela escreveu, nossa, isso aqui é legal, lembra? Lembra o que a Sandra escrevia, o que a minha avó escrevia, o que eu fazia? Então, deixar histórias escritas, deixar o meu olhar pelo mundo é muito pretencioso, mas se não tiver essa pretensão, a gente não escreve. É fácil? Não é, é difícil. Porém, hoje, todo mundo escreve e está o oposto. Antes, o escritor era aquele ser superior, aquele mito que ficava trancado na torre e, de repente, ficava famoso e melhorado, todo mundo ia ouvir. Hoje, você escreve qualquer coisa, em qualquer lugar, de qualquer jeito. Então, a autopublicação está aí. Eu acredito que o caminho será novo, eu acredito que as pessoas mesmo vão selecionar o que elas querem preservar, divulgar e treasure, cuidar. Então, estou aqui num dia bem importante para a minha vida, poder falar, contar essa minha história, que não é diferente da de vocês nem de muita gente, mas que tem essa vontade muito grande, um dia ainda vai sair esse romance, se eu achar os arquivos, claro, e continuar escrevendo, continuar contando histórias, porque o ser humano é gregado, a gente ainda gosta de sentar a evada e contar com a psicologia e acho que a literatura é um meio de agregado. Acho que é isso. que é isso. Obrigado.